Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lídia Luz. Para você que não é inscrito nesse canal, faço um convite a você a fazer parte dessa família maravilhosa. Você está passando pela primeira vez? Não me conhece? Eu me chamo Lídia Luz. Seja bem-vindo, muita paz, muita ché na sua vida e toda a minha família que ama de paixão, muita gratidão, gratidão eterna mesmo, gente. Meus amores, estou trazendo para vocês o mentalize. Mentalize uma pergunta e a espiritualidade trará a resposta. Sim, não ou talvez. Apenas uma carta. Vídeo rapidinho, um vídeo curto, tá bom? Vamos lá. Mentaliza aí sua pergunta. Aproveita, dá logo o seu joinha aí, tá bom, gente? Não esquece. Apenas uma carta. Vamos lá. Mentaliza um, dois ou três. Vamos marcar. Um, dois ou três. Aqui, ó. Um, dois ou três. Qualquer pergunta, meus amores, qualquer pergunta, tá bom? Pode ser prosperidade, pode ser amor, pode ser saúde. Vou começar com... Montinho 1, tá? Pedrinha branca. Resposta da espiritualidade. Sim. Olha, gente, a carta do carro quer dizer que o que você mentalizou vai acontecer sim e vai ser muito rápido, tá? Será com grande velocidade. Então, a resposta é sim. Não sei o que você perguntou, mas a resposta é bem objetiva. Sim, tá bom? Vamos lá para quem escolheu a pedrinha 3. Mas outra resposta muito positiva. Sim. Sim para o que você perguntou. Essa carta que fala 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 de restauração, né? Fala de prosperidade, de união. Então, a resposta para você também é sim. Vamos para quem escolheu. Montinho 3. Outra carta muito positiva que fala de amor, fala de reconciliação, fala de prosperidade, fala de abundância, fala de carinho, afeto. Então, essa resposta também é sim. Gente, todos os 3 Montinho foi sim. Que bom, né? Espero que a sua pergunta seja algo que você esperava um sim, tá bom? Então, meus amores, fiquem com Deus. Vídeo rapidinho. Um grande beijo. Não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? Tchau!